Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto para que escolas públicas e privadas do Estado divulguem campanhas publicitárias de valorização e respeito ao trabalho do professor. A proposta do deputado Daniel Librelon quer reforçar a importância da atuação e segurança dos docentes que com frequência são vítimas de agressões dentro das salas de aula. O projeto aprovado segue para a análise do governador. O professor é a base porque nós estamos falando da nossa educação. Professores que já têm o seu salário muito abaixo do que deveria ser e o mínimo de respeito, de consideração que o aluno na sua formação pelos seus professores é o básico. E a gente sabe que isso hoje na escola pública e também na escola privada não acontece. Então o nosso projeto de lei, ele vem com esse intuito e hoje ele foi aprovado nesta casa trazendo sim uma campanha a ser realizada no nosso Estado, de valorização a todos os nossos amigos professores que traz um futuro, uma esperança para a nossa sociedade na formação de alunos. Pode ser criado no Rio um programa em parceria com as prefeituras municipais para melhorar a qualidade de vida da população que vive em comunidades mais carentes. Com o nome Cidade Livre, o programa quer pacificar as comunidades, livrando da violência, além de recolher lixo, entulho e fazer uma reurbanização geral. Isso e a realização de eventos culturais, esportivos e de prevenção à saúde nas tais áreas. A Secretaria Estadual de Governo vai ser responsável pela implementação e organização do programa e por receber as prefeituras interessadas em aderir ao programa. O projeto do deputado Valdeci da Saúde recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. A utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos com potência capaz de perturbar o trabalho ou sossego alheio pode ser proibida em pátios de estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral, como postos de combustíveis, bares, restaurantes e outros estabelecimentos noturnos. Caso seja identificado som com volume excessivo, deve ser aplicada uma multa ao local, que pode chegar a R$ 13 mil. A proposta do ex-deputado Átila Nunes foi aprovada e segue para a análise do governador. Clínicas particulares vão ter que disponibilizar um quadro com atualização da quantidade de leitos disponíveis. Esse número deve estar fixado em um local de fácil visualização dos pacientes. A proposta atualiza uma lei que já estabelece a medida para hospitais particulares. Ainda de acordo com a proposta, as unidades de saúde vão ter que enviar as informações em tempo real para a Assembleia Legislativa do Rio, Secretaria Estadual de Saúde, além das secretarias de saúde dos municípios onde estiverem sediadas e também para a Secretaria de Fazenda. Em situações de emergência, como no caso de epidemias e pandemias, deve ser especificado os leitos destinados e ocupados com identificação do tratamento da doença. Os hospitais e clínicas particulares que descumprirem as normas estarão sujeitos à multa no valor de R$ 50 mil por dia. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. A população tem que ter um bom serviço. Muitas vezes uma pessoa chega querendo internar o pai e dizem que não tem leito. Mas, afinal, quantos leitos tem em uma unidade pública ou privada? Quantos estão ocupados? Então, é muito importante que essa informação seja pública para o consumidor, para o usuário desse serviço saber. E para os gestores e nós, deputados, sabemos quais são as especialidades que estão faltando mais equipamentos, até para nós acertarmos o orçamento e a execução desse orçamento. Unidades de saúde públicas e privadas que recebem verbas do SUS podem ser obrigadas a constituir uma comissão de atendimento ao cidadão e autoridade fiscalizadora. A comissão deve ser composta exclusivamente por funcionários da unidade de saúde, com no mínimo três e máximo de cinco integrantes, sendo a escolha do presidente e de secretário, realizada pelo responsável legal da unidade. A comissão vai receber e responder pedidos de acesso a informações relativas à unidade de saúde, com base na lei de acesso à informação. A proposta da deputada Gisele Monteiro tem o objetivo de aumentar o controle social sobre o serviço público e garantir mais transparência. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Analisado o projeto que cria um canal de comunicação para que pessoas com deficiência física possam informar as maiores dificuldades e necessidades para melhorar a acessibilidade no Estado. Esse canal de comunicação será em formato online e vai reunir denúncias, reclamações e sugestões de pessoas com deficiência física. Esse projeto é do deputado Fred Pacheco e da deputada Índia Armelal, foi aprovado no dia de hoje e segue para a segunda discussão. Votada a proposta da deputada Tiaju para que gestantes que tenham perdido o bebê no parto por aborto espontâneo ou morte perinatal possam ficar em uma área reservada e individual, separadas das outras mulheres que também tenham dado à luz. Além disso, a gestante deve receber um atendimento humanizado com acompanhamento psicológico para ajudar na comunicação a respeito da perda do filho. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É muito importante a gente garantir direitos, principalmente direitos a cumprir o seu luto. Essa mãe que perdeu o seu bebê, muitas das vezes por uma violência obstétrica, outras vezes porque houve um aborto espontâneo, não é justo que não tenha garantido o direito humano dessa pessoa de viver seu luto sem ter que presenciar uma outra mãezinha amamentando o seu bebê. Ela ganha um atestado de óbito e tem que ficar ao lado de outras mães, desfrutando daquele momento tão nobre que é muito nobre para a mulher gestar. Então, o que a gente cria, na verdade, é uma política humanitária, de humanidade, de sensibilidade, para que essas mães possam passar o tempo que for necessário para se recuperar fisicamente no hospital, mas de um leito que ela não tenha que estar junto com outras mãezinhas que, felizmente, estão com seus bebezinhos. Não tem culpa da outra mãe não ter e elas também se sensibilizam, muitas vezes choram juntos, porque toda mãe sente a dor da outra. E votado o projeto que cria no Estado o Programa Fluminense de Atendimento às Pessoas com Doença Renal. A proposta tem o objetivo de promover o acesso igualitário e de qualidade ao tratamento de hemodiálise para os pacientes com insuficiência renal. Entre as ações do programa está a garantia de todo paciente poder realizar hemodiálise em uma distância de até 40 quilômetros da sua residência, além de ampliação dos horários de funcionamento das clínicas e capacitação dos profissionais de saúde especializados neste tratamento, com a criação de grupos de apoio e assistência psicológica para os pacientes e familiares. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado e retorna para mais uma votação. O projeto da deputada Lucinha foi aprovada.